oi amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo gente bem-vindos a mais um vídeo desse canal falido que nunca saiu vídeo praticamente se vocês gostarem do vídeo de hoje quiserem mais vídeos assim inscreve-se no canal e deixa um like nesse vídeo que ajuda bastante negócio é o seguinte eu tenho que tomar vergonha na minha cara porque eu preciso é porque recentemente eu comprei uma máquina eu não cheguei a fazer stories nem cheguei a falar sobre mas recentemente comprei uma máquina de lavar para mim e as coisas da máquina está aqui na sala já vai fazer duas semanas eu não joguei fora ainda isso aqui é tudo lixo praticamente que eu não joguei fora ainda que tá aqui segurando eu acho que isso aqui é lixo do banheiro eu tenho que jogar esse lixo sem falta hoje inclusive o tanquinho e a máquina que eu usava antes aqui na sala o tanquinho eu vou devolver para minha mãe né e isso aqui tem um colega meu lá do serviço que vai comprar agora se ele vai realmente pegar uma boa pergunta porque ele falou que estava complicada a situação jesus a situação a nota sujo né vamos aproveitar e ver um negócio aqui no celular hoje porque eu tenho bastante coisa para fazer mas eu não lembro um terço do que eu tinha que fazer hoje negócio é que acho que essa primeira vez que eu tô gravando mentira eu já gravei mais vezes mas nunca consegui postar que eu não eu não sei eu não pego na edição dá um é mas essa primeira vez que eu tô gravando aqui em casa e eu nunca mostrei minha casa para vocês eu nunca fiz tour tour né vocês conhecem assim por partes mas nunca conheceram minha casa essa aqui é minha cozinha senhoras e senhores nada muito chiquetoso mas o suficiente inclusive o relógio está parado tem que comprar pilha para ele essa semana por causa da falta de água estava com medo de não ter o uniforme para ir para o trabalho né como não tem água é difícil de lavar roupa todo dia aí essa semana ontem ontem eu falei não cheguei do serviço eu vou virar vou esperar a água voltar vai poder lavar roupa eu fui dormir 8 horas da manhã para acordar às 10 porque uma da tarde tinha que sair do serviço ontem eu trabalhei na força do ódio meu queria morrer eu não tava aguentando de sono sabe eu caia para o lado assim sozinho em compensação já passou o melhor eu não vou mentir que eu dormi parecia que tava alguma coisa entalada na garganta assim mas aí eu sou frescurenta com essas coisas eu sou chato com essas coisas na verdade mas enfim agora o que eu queria perguntar meu gente olha o quanto de papelzinho de político que tava na minha caixinha de correio cara o melhor de tudo que tem um desses papéis está escrito estamos cuidando do meio ambiente com essa porra de papel enfim eu preciso tomar um rumo na minha vida porque agora o a igreja tá tocando e agora já são 8 e 59 o alarme tocando inclusive esse celular aqui gente porque a nossa tem dois celular esse que eu vou gravar é o meu mesmo esse aqui é o que eu gosto de usar o uso na vida pessoal agora esse aqui eu arrumei ele porque na verdade já era meu há muito tempo atrás acho que em 2019 se não me engano e eu arrumei ele porque né acho que eu cheguei a conversar com vocês algumas pessoas já perceberam já viram mas eu abri uma empresa né agora eu sou empresário além de sempre o cara abriu meio assim agora não tem mais vida mas de verdade eu abri um cnpj agora e eu trabalho em casa também condição de vídeo né que nem eu fazia antigamente para quem sabe da minha história que eu trabalhei com camelo pipoca com youtubers é enfim agora eu tenho uma empresa também tem já uma galera comigo aí tem o dinheiro tem o samuel tem a família emily uma equipe muito bacana um pouco muito gente boa inclusive gente amo vocês seus lindos e aí esse daqui é o meu celular eu vou contato direto com os meus clientes com os perfis da empresa da editora eu queria aproveitar e pedir para vocês seguirem a editora e cara seguir o instagram seguir o dreads seguiu o sabe ajudar tá ligado mas enfim deixa eu tomar um rumo na minha vida porque já deu 9 horas da manhã eu não fiz nada como trabalho em casa e trabalho fora de casa todos os dias eu sou a pessoa extremamente exausta cansado da vida então minha casa às vezes fica meio de lado eu não cuido muito bem da minha casa e ficou sem lavar minha casa sem limpar e o cachorro sim porque eu tenho um cachorro que inclusive é esse trequinho que tá aqui escondido bom dia nega bom dia um dia papai a lola ela faz necessidades na lavanderia e aí fica uns 3 4 dias eu não lavo aí vira uma crosta e eu vou ter que esfregar isso porque tá muito feio inclusive o lola tá cagando bonito agora hein rapaz tô comendo bastante verdura pra ficar gostosa você odeia essa parte da minha vida ai eu tô precisando do xixi rapaz dá pra fazer um quilo aqui hein eu odeio eu vou falar com todas as letras possíveis eu odeio lavar a lavanderia olha que coisa linda sogra meu Deus olha que coisa linda olha lá papai a lavanderia tá limpa agora eu vou cagar mais ai meu Deus agora com a lavanderia limpa até ela faz um pouco mais de sabe porque ela dá uma segurada de vez em quando principalmente quando a lavanderia tá suja porque ela meio que marca território né enfim eu vou aproveitar que a lavanderia tá limpa agora eu vou recolher aquela roupa que tá no varal eu vou lavar mais roupa porque né eu não vou mentir eu acho que é a máquina foi a melhor compra que eu fiz esse ano sem zoeira negócio é que assim ó porque eu comprei a máquina do nada eu não precisava comprar a máquina não precisava eu comprei porque sou consumista é porque assim como eu abri o meia agora eu tô trabalhando em casa eu não tenho tempo pra nada porque eu trabalho em casa e eu trabalho no meu serviço também porque eu também sou registrado CLT então é difícil cara como agora eu tô trabalhando em casa e eu tô trabalhando no meu serviço eu não tenho mais tempo pra ficar lavando roupa e assim eu perdia gente o dia inteiro começava 11 horas da manhã e eu ia parar por volta das 5 da tarde lavando roupa então eu entrei num senso e acabei comprando uma máquina pra mim porque agora eu posso simplesmente colocar a roupa aqui abastecer a máquina e ela faz sozinha tá ligado aí eu posso simplesmente levantar da cadeira do computador vem aqui só estender a roupa e pronto e eu sou nerd a ponto de estudar sobre qual é a melhor máquina pra se comprar sem zoeira eu fiquei dois meses vendo revivo de máquina de lavar pra ver se ela quer uma boa opção cadê colocar no médio turbo único no rápido mano minha máquina mija velho pera que gravar e colocar sabão é difícil roupa na máquina agora eu vou guardar essa roupa que tá aqui na mesa e eu já vou começar a olhar se eu tenho serviço pra fazer hoje porque né vida de CLT não é fácil ó como é que tá o dia hoje hoje é o dia menos poluído dessa semana até porque dá pra ver que sabe tá azul mas esse papo de poluição aqui em São Paulo foi feio principalmente na minha região minha região acho que foi uma das mais afetadas se eu não me engano mas o que que a gente vai fazer né a gente faz o nosso possível eu nunca botei fogo no mato então eu tô de boa o jeito é nós esperar a frente vira que parece que vai vir chover nesse domingo né mas é isso eu vou trabalhar um pouquinho porque senão não desenrola nada hoje eu acho que eu tenho um vídeo da Tute pra fazer e talvez eu tenha um comercial eu não sei se os editores pegaram pra fazer vou dar uma olhadinha agora Oi meu chapa para minha nossa senhora gente já tenho que ir pro serviço cara eu não aguento essa vida de CLT mais em compensação por muito pouquinho eu não consigo lavar roupa hoje por quê? nossa cara eu tô desistindo tô desistindo juro não tem condição tô indo pro serviço agora mas eu não saio de casa enquanto eu não jogar aquele lixo que tá ali porque eu sei que se eu não jogar hoje eu não vou jogar essa semana vai ficar ali e ele vai criar um nome eu vou chamar ele de Renato eu comprei algumas coisinhas pra gente fazer um vídeo amanhã só que só vai chegar amanhã enquanto isso a gente vive a vida de CLT ai verdade como eu comprei algumas coisinhas pra casa né praticamente e vai tudo chegar na segunda-feira porque hoje é sábado depois de amanhã vai chegar essas compras provavelmente amanhã vou postar esse vídeo eu vou fazer um vídeo separado só mostrando porque uma das coisas que eu comprei eu quero colocar na sala e vai ficar lindo tem que ver parece que eu moro com umas 10 pessoas mas ela só sabe que eu moro sozinho e olha lá putz grila mas que calor do cão cara agora bora chamar o Uber pra ir pro serviço porque senão não vai ser mandado embora daqui a pouco do jeito que tá sabudo e na luvima é maior Oi amor cheguei cheguei fala amiguinha cheguei amor você tá boa? cadê o beijo? cadê o beijo? dá beijo cheguei cheguei meu deus cheguei oh meu deus e é isso gente o vídeo de hoje vai ficando por aqui se você gostou do vídeo de hoje curte se inscreve no canal e compartilha com alguém posta no estado tá ligado? vamos dar uma investida aqui nesse canal porque se vocês querem mais vídeos assim vocês precisam me incentivar a gravar e sem retorno não rola quero mostrar pra vocês um pouco mais do meu lado empresarial quero mostrar um pouco da editorante pra vocês esse vídeo aqui tá sendo patrocinado e feito pela editora praticamente então obrigado pessoal e equipe que tá me ajudando nas edições e é isso gente um beijão no fundo do coração pra todos vocês até a próxima e é isso gente se cuida tchau 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 Obrigado.